Música Para saudar o 27 de março, Dia Internacional do Teatro A Associação do Grupo Teatral de Cabinda realiza Grande Noite de Teatro Um evento a não perder Música Música Bem-vindos a este salão, palco estreito para a noite de cultura, noite de teatro A Tegrada Vista Cidade, o dia mundialmente dedicado ao teatro Sobrado do Recinto Pente Quando eu estava a trabalhar, tudo a amore, 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 amore Agora companheiros, agora chua Não quero saber, não quero o filho aqui na minha casa Não quero saber, não quero o filho aqui na minha casa Ele não está falando o filho Eu sou uma, não, não me grita Eu sou uma, não me grita Eu sou uma, não me grita Está gostada da noite Está divertida, está gostada da noite Muito boa iniciativa, esperamos que aconteça mais vezes porque em cabina não se faz nada E essa seria uma oportunidade da gente conhecer mais grupos, conhecer músicos Está uma noite agradável, é alusiva ao teatro, não é só nacional como internacional, está sendo boa Muito boa, por acaso, gostei muito A organização está boa, está tudo calmo, estou a gostar do ambiente Está muito divertido, estou a gostar Para ti, qual foi o momento mais alto? É verdade, em todos os momentos para mim é agradável porque eu gosto de divertimento Então é difícil aqui nessa província, essa atividade Então em todos os momentos que aparecem eu sempre estou presente para poder fazer a noite acontecer Eu acho que todos os momentos foram altos para mim, todos os momentos estão a ser altos para mim De fato, todos os momentos foram altos, mas o que mais me encantou é o grupo Como uma oculta, um dos grupos aí que apresentou o teatro, revelando a luta entre os portugueses na libertação do povo a Rulano De fato, me encantou tanto O momento mais alto foi o momento em que foi apresentada a peça de teatro sobre o dia internacional Ou melhor, o dia em que o nosso país alcança a sua independência, não é? Quando o Paulo entrou e ficou a recordar do passado, tanta gente a gritar, foi emocionante Amigo, todo vai encarnar, perder, 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 perder Qual foi a sensação de subir pelo palco pela primeira vez? Olha, é uma sensação muito maravilhosa, né? E ao mesmo tempo também meio estranho, sabe? Porque você fica lá no palco olhando todo mundo assim, percebe? Todo mundo olhar para ti, prestar atenção Para toda aquela pessoa que é a primeira vez, é emocionante também, cria um bocadinho de calafriz Mas é fixe, é fixe, gostei Achaste que deu o feedback por parte do público? Sim, sim, gostei do feedback que o público deu Sinceramente, é de admirar, sobretudo na parte do humor Foi um feedback muito positivo e eu gostei Espero continuar mais vezes, sempre que houver oportunidade Até que foi fácil porque já do hábito, já participei em atividades mais grandes que este O que achou do feedback do público? É certo, achei que até contribuíram no desenvolvimento daquilo que eu estava louvando a Deus Principalmente o coro, muita gente acataram e tudo corre bem Foi um momento muito agradável, foi excelente Gostei de estar aqui, foi um convite feito por essa organização de teatro Foi bom para nós, foi um espetáculo Achas que houve interação do público? Acho sim, porque foi agradável O calor do público, o aplauso, a grita dela, enfim, e muito mais Foi boa coisa, excelente Explica-nos um pouco da tua peça teatral A minha peça teatral, ou seja, a peça que eu fiz parte É um retrato sobre a luta de libertação nacional Onde um personagem quer o escravo Nós vimos que os portugueses escravizavam muito os africanos E o africano tenta libertar-se chamando o Neto Que foi uma figura proeminente na luta de libertação nacional Foi difícil? Foi difícil de interpretar porque é um personagem em que o ator Ou seja, mesmo o personagem escravo tem que chorar muito Tem que ter muita garra, muita força para poder vestir aquele personagem Eu trouxe para vocês um poema dedicado a Deus Visto que estamos numa semana santa E o poema intitula-se Ele Simplesmente É Ele Simplesmente É por quê? Porque ao longo do dia, ao longo da vida Nós percebemos que existem pessoas que apenas existem, mas que não são É um artista aqui que queres destacar? E é o Paulo Rodrigues Dá bem capacidade para isso É o Francisco Mcaço O Paulo Rodrigues, gostei da atuação dele, animou o pessoal todo Paulo Rodrigues Qual foi a atuação, como foi a atuação do Paulo Rodrigues? Foi fantástica Paulo Rodrigues Uma mensagem ao Paulo Que ele continue assim, que ele não deixa de ser a pessoa que ele é E que continue a nos trazer alegria O balanço daquilo foi a grande noite de teatro Olha, o balanço é positivo É positivo pela moldura humana que tivemos aqui Nem não esperávamos Tivemos mais de 200 pessoas nessa sala Então é gratificante para nós É gratificante Porque nós ensaiamos, preparamos as atividades É para o público, não é para nós Então ver essa moldura humana aqui não pode dizer mais nada Senão, muito obrigado a Deus pela oportunidade Quais foram as dificuldades que mais tiveram para realizar esta noite? Olha, os apoios foram difíceis de conseguir E a participação dos grupos em si Queríamos que houvesse mais grupos a participar Mas não foi possível Mas conseguimos E aí E aí Obrigado.